El Verdugo, Honoré de Balzac O campanário da pequena cidade de Menda acabava de bater à meia-noite. Nesse momento, um jovem oficial francês apoiado no parapeito do longo terraço que marginava os jardins do castelo de Menda parecia abismado em uma contemplação mais profunda do que comportava a irreflexão da vida militar. Mas é preciso dizer também que nunca hora, sítio e noite foram mais propícios à meditação.